Sonhar com notas de dinheiro é risco de prejuízo. Sonhar com moedas é lucro, é dom, é benefício. E sonhar com a nota de 20, como for o sonho dele aqui enrolando na mão, então é risco de prejuízo. O sonho não é bom. Então, veja aí, sonhar com dinheiro já é isso de assistir. Se o dinheiro for de papel e for novo, é risco de prejuízo. Então, tem algum risco aí de você perder alguma coisa financeiramente. Tenha cuidado, tá?